O governo federal quer garantir a inclusão de pessoas com deficiência e incentivar que instituições públicas e privadas sejam aliadas. Murilo é cego, tem 48 anos e cursa o primeiro ano do ensino médio. Um óculos especial estimulou a volta aos estudos. Um incentivo muito para a gente buscar o que sonha. Equipamentos que ampliam as habilidades funcionais de pessoas com deficiência. E assim garantem mais inclusão e independência. Essa é a tecnologia assistiva. Eu quero saber a cor dela, mas eu sou uma pessoa séria. Então, como que eu faço? Toco nela. Ele acabou de me informar que a área que é preta. Através da tecnologia que ele pode ler qualquer livro, qualquer texto, qualquer informação, seja em papel, tinta ou seja virtual, ele pode estudar melhor. O governo federal atua em diferentes iniciativas para garantir que mais pessoas tenham acesso à tecnologia assistiva. Uma portaria publicada pelo Ministério da Economia autoriza e subsidia a melhoria das taxas de financiamento de bens e serviços destinados a pessoas com deficiência. Para esse período, de agosto de 21 até julho de 22, a grande novidade é a entrada da Caixa nesse tipo de financiamento. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações criou neste ano o Plano Nacional de Tecnologia Assistiva para ampliar pesquisas na área. O ecossistema de ciência, tecnologia e inovação brasileiro está preparado para aproveitar as mais diversas oportunidades e superar os desafios nacionais e de mercado associados à tecnologia assistiva.